Bom dia rapaziada, tranquilidade total, Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo E aí rapaziada, faz tempo que a gente não dá aquele rolê hein manos Cê é louco tio, tamo aí, dou um rolezinho de domingo Muita coisa acontecendo na minha vida, tá foda cara, tá foda demais Agradecer a todos vocês aí, que fez o vídeo lá do meu braço, da cirurgia Todo mundo me apoiando mano Se Deus quiser vamos vencer essa luta, vamos passar disso tudo e ser herói né mano Esse mês tá foda, terminei um relacionamento de 6 anos Eu não sei se vocês se lembram, quem tá comigo desde o início do canal lembra da minha ex-namorada agora né A Larissa, infelizmente a gente não deu certo cara Terminamos aí um relacionamento de 6 anos e alguns meses E tá sendo muito foda isso pra mim né Mudou totalmente a minha rotina da vida E... O dia a dia mudou completamente E tá sendo complicado né, justo agora que eu vou ir operar, que eu vou operar o braço Aconteceu isso As coisas que acontecem na nossa vida é inexplicável mano E a gente tem que ir levando né, conforme a música vai tocando velho Nem tudo é como a gente quer Mas a gente pode tentar aí melhorar cada dia a mais Então é isso aí Estamos aqui com as mil baterias, tava riada mano, precisei fazer uma chupeta lá no carro Isso é louco É... Pra dar a partida Muito tempo parada Me desliguei completamente aí do... Do mundo duas rodas né Justamente por causa do meu braço Tá vendo aqui o impacto ó Isso aqui dói pra caramba mano Vocês não tem noção Deixa eu ver se tá piscando aí, tá piscando E... E é isso né A gente se desligou Pra não ficar passando vontade né mano Tava nos grupos aí De moto Então eu me desliguei Justamente pra isso Pra afastar um pouco a moto da minha vida né mano Mas beleza Domingão Agora são 11 horas da manhã Onde fui no casamento do meu primo Lu Parabéns aí Lu Felicidades você e sua esposa Muito bom isso Então rapaziada Quem tiver aí Redes sociais Instagram Facebook Snap Pode me seguir aí Pode me adicionar A gente pode trocar uma ideia aí Humildade total sempre No coração É... Se quiser também aí Jogar comigo aí na... Na live ou na PSN Desde que na PSN faz um tempinho Que eu não entro tá Aproveitar o sinal Tô jogando mais na live mano Rabon 6 Tamo com um clã Da hora Galera Firmeza Ontem ficamos Eu cheguei do casamento Era uma e meia cara Foi alguma coisa assim Ficamos até quatro horas da manhã Jogando Cês não tem noção Disso daí Até quatro horas da manhã mano Foi foda Pra começar a dormir Tinha tomado umas Veio várias lembranças Vários sentimentos Né Aí até que enfim Deus nos ajudou aí Consegui dormir E... Hoje é um novo dia Pode ir pá Que vai melhorar Chega das eleições Né Vamos eleger aí Os ladrões Brincadeira galera Mas isso aí mano Rolezinho maroto Rolezinho de boa Vou pegar a câmera hoje Vou começar a gravar Vou gravar pra galera aí Né Pra gente não ficar muito afastado De vocês Vou ver se eu faço hoje Alguns vlogs lá Do meu setup lá Trocando uma ideia Gostaria de fazer Live stream galera Mas infelizmente A nossa internet Não nos deixa Acontecer isso Cara É muito ruim Muito, muito, muito Muito ruim mano Tá foda demais Domingão é dia de acordar cedo De aproveitar o dia né mano O único dia que eu não trabalho Eu acordo cedo mesmo Mesmo que eu for dormir tarde No sábado No domingo eu tô de pé mano No domingo eu tô de pé cedo Às vezes tem corrida Em MotoGP Eu tô ligadinho lá na TV Né É Olha que árvore bonita galera Olha isso mano Benção de Deus hein mano Isso aí é louco Deus é bom demais Ó Trânsito parou Vamos dar uma cortadinha Olhar aqui Ver se não tá vindo ninguém Rolezinho de boa galera Sem correria Sem loucura Só curtindo o som do 4 em 1 Recebendo a brisa mano O vento Né No rosto cara Isso é muito bom mano Vocês não tem noção É isso aí Todo mundo com adesivinho Do seu vereador preferido Do seu prefeito Vamos retornar aqui Ó o PT Cruis Carrinho Maroto hein Vamos dar um salve pro Lucas Nube Mano Raphildski Rosa Gabriel Rosa Quem mais Lucas Lucas 19 Léo Maia Bruno Galera que joga comigo lá Viu galera A gente joga todo dia mano Todo dia Horário marcado Né Eu saí do serviço 6 ou 7 Já entro lá Já vamos dormir 2 horas da manhã Quase todos os dias Vocês não tem noção de como é que a gente tá jogando Cara Na moral As vezes eu gravo 1, 2 vídeos ali Não dá pra gravar muito Porque o quarto da minha mãe é encostado mano E a gente joga mesmo Na madruga E aí como o quarto dela é encostado Cara O que que acontece Não posso ficar dando o luxo de ficar falando Né mano De ficar gritando lá Que é foda Quando você mete o fonão de ouvido No Nas orelhas mano Isso é louco O bagulho Tampa tudo Mas é isso aí galera Vamos que vamos A vida não para né E é isso aí Faz tempo que eu não troco Deco tiozão Mano Esse moto filmador aí Nossa Faz uma cara Mano Quando tinha Antigamente A gente piracicaba Que da hora Mano Parou tudo isso Sério Tá beleza Sete minutos de vídeo É Então é isso aí rapaziada É um rolezinho de boa né mano Só pra curtir aí Pra Desparecer um pouco a minha cabeça Na verdade né Porque tá foda mano Vocês não tem noção De como Que tá foda É A pessoa deixou a gente na mão aí Uma tristeza Maldita Mano Isso é louco Não tá nem aí cara Isso que é foda mano Já mandei mensagem Já liguei Tá nem aí Tá nem aí Puchoni Beleza Opa Parou tudo aí Ô eu Essa porra da seta ligada mano Isso é louco Esquecido essa parada Faz um tempo hein Nossa Poderia ter um sistema De desligar automático né Quando você andar por alguns segundos Reto Sei lá mano Sei lá se tem como fazer alguma coisa desse esquema aí E é isso aí Solta de rachar Um dia lindo Um dia clarinho mano E Que bom que é curtir né Com a família aí A gente não pode reclamar de nada Nessa vida Que tem pessoas que vivem com muito menos Que a gente tem E vivem muito mais felizes mano Tô com um problema na nossa família aí Uma prima Meu primo né Casou com uma mina lá A mina tá com câncer mano Na cabeça Fez um par de coisa já Operou Agora pegou o câncer do fêmur Tive que Tiveram que arrancar o fêmur inteiro mano Colocar outro Galera Agradece a Deus Cada dia que você pisa no chão mano Porque olha Cada dia é uma luta Você tem que ser aquela pessoa Que quando você acorda pela manhã Você coloca o pé no chão O diabo fala Porra Fudeu O cara acordou mano Seja esse tipo de pessoa mano Seja essa pessoa Pra vencer na vida Né Tem que ser assim mano Ser firme Consciente Não pra sair fazendo merda hein Então vamos viver assim galera Vamos viver aqui Nosso Brasil aqui tá passando por várias Várias coisas né A gente consegue lutar com isso Porque a gente é brasileiro né mano A gente é A gente é forte pra caralho Isso é louco E é isso aí mano Rolezinho na cidade De boa mesmo Pra vocês aí Trocando aquela ideia monstra Que fazia a gente que a gente não troca hein Nossa Quanto tempo mano Isso é louco Deus quiser Logo daqui alguns meses Eu tô de volta Eu tô Operado né Vai passar tudo isso aí mano Vai ficar firme Vai ficar forte hein Olha lá que da hora nós ó Semiososa Braba Cidade é isso ó Meio de boa O movimento mesmo É lá onde a gente tava mano Né Lá na avenida Pilotando sempre atento Olhando pra tudo Olhando pra tudo com telado É um bar de chinês aqui mano Os caras ficam O dia inteiro É isso É louco Olhando salgado Salgado da segunda Da terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Os caras vendem É louco Absurdo É isso aí rapaziada É Barulho do 4 em 1 Monstro Faz um tempinho que eu tô Graças a Deus Agora não tive problema Tá Com isso Mas eu vou Mais pra frente trocar Vou colocar uma ponteirinha Tá muito barulho Isso é louco Então é isso aí galera Agradecer a todos vocês Mais uma vez De coração aberto De coração na mão De perto aberto Por tudo que tá acontecendo Na minha vida Tá sendo meio triste Mas vai ser um momento Que eu vou enfrentar Que eu vou ficar mais forte Cada dia a mais E olha que vento gostoso Então é isso aí Se você curtiu Deixa aquele like Compartilha Se inscreva Deixa nos comentários aí Pode comentar que eu respondo Todos tá Se não for nenhum comentário Fora do comum aí Nos ofendendo Tamo junto Então é isso aí galera Vou terminar esse vídeo por aqui Muito obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Fui Fui Fui